Quando decidiu ir a Jerusalém, o apóstolo Paulo enfrentou a resistência da igreja, que tentou impedi-lo de partir, porque por meio de profecia ele havia sido avisado de que em Jerusalém ele passaria por muitas tribulações. E a igreja tentou convencê-lo a não partir, mas ele partiu, dizendo que essa era a vontade de Deus. Mas agora as coisas mudaram. Já em Jerusalém, a atitude de Paulo não é mais a de não ouvir, mas sim a de ouvir. A atitude dele é de ouvir as pessoas que estão ali. Quando é que devemos ou não ouvir as pessoas? Quando é que devemos ou não dar atenção àquilo que elas estão dizendo? Nesse vídeo nós vamos saber um pouco mais sobre isso. Há princípios muito poderosos e preciosos aqui, sobre uma situação e sobre a outra. E eu convido você a assisti-lo até o final para conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo, clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316. E nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 17 está escrito, Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Ou seja, vemos que finalmente Paulo estava no centro da vontade de Deus. Jerusalém era exatamente o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Ali começaria um processo que Paulo aparentemente não sabe aonde vai levar. Um processo que Paulo não conhece nos detalhes. Mas chegar lá era o seu objetivo. E agora ele chegou. Versículo 20 Ou seja, quando Paulo chega a Jerusalém, a igreja local vai avisá-lo. Paulo, muitos milhares de judeus creram. Eles agora são cristãos. Contudo, o que eles têm ouvido a seu respeito é de que você ensina que os judeus que vivem entre os gentios devem se afastar de Moisés e de toda a lei. De todas as práticas da lei. Versículo 22. Perceba que o apóstolo Paulo chega a Jerusalém. A igreja local informa de que o cristianismo se espalhou e que milhares de cristãos judeus creram. Todavia se espalhou entre esses judeus algo que pode causar muitos problemas a Paulo. De que ele ensina que os judeus não devem mais viver segundo o costume da lei e que devem abandonar Moisés. E aí os irmãos ficam confusos. O que é que a gente vai fazer? Com certeza eles vão saber rapidamente que você está por aqui. E aí eles continuam dizendo e dizem. Façam o que lhe dizemos. E então eles começam a dar algumas instruções a Paulo. Ó, participe de um voto, jejue, ore, se consagre, faça tudo isso dentro do templo. Para que eles vejam que você continuam obedecendo a lei. O que isso tudo é? É uma atitude de sabedoria. O apóstolo Paulo perceba, antes de chegar a Jerusalém, ele não ouve o conselho dos irmãos. Porque ele tem uma instrução clara do Espírito Santo de que deve ir a Jerusalém. Mas estando em Jerusalém, não existe mais uma direção clara. Paulo não sabe exatamente o que vai acontecer. E então chegando lá e sabendo disso, ele ouve a direção dos irmãos. Ele ouve o conselho dos irmãos. Eu e você precisamos ter esse mesmo discernimento. O Espírito Santo nos deu uma direção clara? Vamos seguir. Não temos direção clara do Espírito Santo? Vamos dar ouvido o que a igreja tem para dizer. Vamos dar ouvido ao que os irmãos mais experientes têm para dizer. Vamos dar ouvidos ao que a sabedoria das pessoas está nos dizendo. Uma outra coisa que devemos observar aqui é o esclarecimento entre a igreja e a lei. Perceba que o apóstolo Paulo nunca ensinou que os judeus deveriam amaldiçoar a lei, os profetas ou Moisés. Isso nunca foi ensinado por ele. O que Paulo ensinou é que não somos salvos por meio da lei, mas sim por meio da graça que se revela em Jesus Cristo. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A salvação ministrada por Jesus Cristo não diz que a lei é inútil. A lei foi ministrada por Deus e há princípios poderosos nela que ainda hoje devemos aplicar a nossa vida. Paulo nunca ensinou contra a lei. O que o apóstolo Paulo estava dizendo e ensinava é que a salvação em Cristo Jesus, a aliança em Jesus é superior e que a lei não pode salvar por si só. A partir do versículo 25 está escrito, Quanto aos judeus convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão. Em Atos capítulo 15 nós vemos que a igreja se reúne e define, decide qual deve ser a prática ou o costume dos cristãos gentios e de que eles não têm a obrigação de guardar as obras da lei. De que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estragulados e da imoralidade sexual. Esse é o nosso dever ritualístico hoje como cristãos gentios. Versículo 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. O que vemos aqui é o apóstolo Paulo seguindo a instrução dada pelos irmãos que estavam em Jerusalém para evitar exatamente a confusão que estava sendo causada por aquele mal-entendido. Aquele rumor poderia trazer muitos males a Paulo e ele não ensinava contra a lei. Então ele queria deixar isso muito claro e assim seguiu o conselho dos irmãos. Seguiu exatamente o que os irmãos haviam dito. Fez o voto, rapou a cabeça e entrou no templo para ficar em purificação pelos sete dias conforme era prescrito na lei. O que isso me ensina? De que eu preciso, como um cristão, ter sensibilidade para ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Muitas vezes essa ministração vai ser interior do meu relacionamento durante o período de oração. Mas muitas vezes essa ministração vai acontecer por meio do conselho dos irmãos. Pessoas mais experientes, pessoas mais sábias, pessoas que conhecem o contexto no qual nós estamos inseridos. Pessoas que estão diante das situações que muitas vezes nós não temos conhecimento. Como era aqui o caso de Paulo. Ele tinha uma direção clara até antes de chegar a Jerusalém. Mas quando chegou em Jerusalém, não sabia mais o que fazer. O que ele fez? Ouviu as pessoas que estavam lá. Que esse princípio, que esse exemplo, possa edificar a sua vida e a minha vida. E que eu e você possamos, em muitas das situações da vida, trilhar o mesmo caminho. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.